Bigode infinito, tem que vigaristar Faz bandido um tesão e pro governo terrorista Bigode infinito, tem que vigaristar Faz bandido um tesão e pro governo terrorista Bigode infinito, tem que vigaristar Faz bandido um tesão e pro governo terrorista Faz bandido um tesão e pro governo terrorista Equipe Encrenqueiros Club Equipe, os guri, equipe naquele pique RS, aqui não é Hollywood, mas a cena nós roubou Respeito no bagulho, o que correria é dois A justiça e liberdade, e muita disposição Muito amor, paz, alerquina e machadina, o paladrão Brasil é chique, mate, que confiou no chatez Os guerreiros e os guerreiros, o paladrão Não quero compromisso, não quero saber de nada Não quero compromisso, não quero saber de nada Quero tu e tua amiga, as duas pelada Quero tu e tua amiga, as duas pelada Tu tá cheio de fogo, tá embrasada de uísque Tá você e sua colega, dançando naquele pique Tu tá cheio de fogo, tá embrasada de uísque Tá você e sua colega, dançando naquele pique Cala a boca, seu bosta E sinta a pancada Chama a sua amiga pra sentar no pão 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 Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão rolando até de uma julgada Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Tô cortando a barriga, só pra tu perder o juízo Não percebi, me apaixonei na sua botada Não percebi, me apaixonei na sua botada Não percebi, me apaixonei na sua botada Apoio Tumulto Clube Apoio Mandelatos Clube Sempre assim nós dois, impossível falar que me ama Tu só reclama, eu acho que o nosso lance acabou Equipe Naquele Pique RS Toda vez querendo conversar comigo Cê já sabe do meu coração batido É assim, precisão só vai te machucar Não adianta querer voltar O que resta agora é um pentingal Cê tá gostoso de fazer na cara de malvada É nossa última vez, promete, não joga na cara Tu sempre faz isso, sabendo que a cana é pra cá Que a cana é pra cá Que o que resta agora é um pentingal Cê tá gostoso de fazer na cara de malvada É nossa última vez, promete, não joga na cara Tu sempre faz isso, sabendo que a cana é pra cá Que o que resta agora é um pentingal É o I que lançou É sempre assim nós dois, impossível falar que me ama Tu só reclama, eu acho que o nosso lance acabou Garota, eu sei que isso é drama Tu sempre, toda vez querendo conversar comigo Cê já sabe do meu coração batido É assim, decisão só vai te machucar Não adianta querer voltar O que resta agora é um pentingal Cê tá gostoso de fazer na cara de malvada É nossa última vez, promete, não joga na cara Tu sempre faz isso, sabendo que a cana é pra cá Que a cana é pra cá Que o que resta agora é um pentingal Cê tá gostoso de fazer na cara de malvada É nossa última vez, promete, não joga na cara Tu sempre faz isso, sabendo que a cana é pra cá Que o que resta agora é um pentingal Água de bandido Água de bandido Olha minhas palavras Hoje eu tô perigo E nada mais dá Na base tá tudo normal Hoje eu vai dar bom Os menor de radim E fumando um balão E hoje eu vou... Equipe Encrenqueiros Club Equipe Tormento Equipe Mandelados É pouca ideia e muita foda Hoje eu vou... Hoje eu vou pro baile funk Assim, tudo ignorante Assim, tudo ignorante E se eu trombo aquela gostosa É pouca ideia e muita foda Hoje eu vou pro baile funk E se eu trombo aquela gostosa É pouca ideia e muita foda Hoje eu vou pro baile funk